Fica tudo misturado aqui ó Começou ano novo Maravilhosamente bem Na Bolívia Bem aqui na Bolívia como vocês podem ver Tem ali Tem ali Bem difícil o foco né O celular não é bom pra gente Ali Acá E ali também ó ó Aqui tá mais bonito né Olha lá ó Olha lá ó As crianças se divertindo É um ano novo majestoso Quero agradecer a todos que ficaram aqui E esse aqui vai pro canal Esse vai pro canal Esse sim vai pro canal Aqui é na Bolívia Olha lá ó Que bonito olha só que bonito Olha isso Maravilhosamente Apresentando vocês A Bolívia E eu quero que vocês vejam Como é aqui Um ano novo Primeira vez ano novo aqui Coisa simples maravilhoso Eu quero que todos Tenham um ótimo ano Uma bem vindo A esse 2022 Mais que perfeito não 2022 Maravilhoso Muito bem feito Esse 2022 Bonito começando Por agora Então Sejam bem vindos A essa festança É a que a Bolívia faz Não é mesmo? E tem agora mais lado outro lado 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 Aqui não vai ter mais Aqui agora Aqui agora é só fumaça Aqui agora parece que é só fumaça Não? Isso mesmo Só fumaça agora E a minha esposa maravilhosa Aqui Tem aqui ainda? Tem, tem Olha lá ó Maravilha E todo mundo que estiver vendo no meu canal Olha lá Coisa bonita Todo mundo que estiver vendo no meu canal Quer? Segue o meu Instagram Nas redes sociais Né? Deixe seu like Uma coisa aí diferenciada Sei que é um ambiente aqui não Um ambiente aí um pouco não festeiro Olha só como é As coisas aqui Ó E tem tudo quanto é campo aqui viu? Aqui é tudo quanto é campo Sim gente Eu estou na Bolívia Eu acho que esse vídeo vai começar O meu canal Com esse vídeo Na Bolívia Meu Deus do céu Tô perdido aqui pra saber onde é que eu gravo as coisas Olha, 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 olha Aqui já não dá de ver Olha esse, esse vai ser grande hein Olha lá, olha Esse foi grande Olha lá, olha O grande aqui tá boa Não, olha lá, olha lá Não, olha lá, olha lá Foi um pouquinho Ah, foi coisa assim Tem lá Olha lá, olha Deixa eu ver se vai focar Focou Ó Tem ali de novo Ó Tá ali de novo Não E lá de novo E lá de novo E lá de novo Tá até Focou 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 Ó Ó Focou Ó Foi grande hein Aqui não dá de ver muitas coisas porque tem muita... Aqui tem muito... como se chama? Tá de subir em cima... Olha essa! Olha essa aqui! Tá de subir em cima do telhado pra ver melhor E o vídeo vai encerrando por aqui com essa vista maravilhosa O que você espera nesse ano novo? O que você espera? Muitos amores! Maravilhosa! Muito linda! Não? E... Esse vídeo vai chegar na bolina Espero que tenham gostado Se inscreva no meu canal novamente Compartilhe suas redes sociais Um vídeo bem simplesinho É assim que é a bolina A gente vai fazer agora A partir de hoje Vamos estar falando como é a bolina Ela já sabe Eu não Como é um brasileiro que tem a bolina Tá bom? Tem um... Muita... Muita Join... Eu acho que é aqui atrás de casa, olha isso, olha isso, vai ver mais, claro, vai ter mais, você crê que sim, olha aí, olha aí, eu acho que bonito o som de hoje, é claro, coitado dos cachorros, vou ser bem sincero, coitado dos cachorros, mas fazer o que, coisa maravilhosa, fui galera, tchau!